Hoje tem gravação Olha quem tá aqui ó Tava gravando, perdeu o pique, cê falou, demorou meia hora pra aparecer É, cê falou que hoje tem gravação E sumiu, meia hora Não, eu mostrei o prato, eu ia fazer vários T Achei que o Júlio ia dar mais prejuízo, ó Sabe com o que a gente vai gravar, galera? Sabe com o que a gente vai gravar? Fala aí Marcelo Rezende Marcelo Rezende Ele tava lá na festa da Kef É, eu vi, eu cheguei mó triste que eu não vi ele Primeira coisa, mano, cara Marcelo Rezende sentadinho na festa da Kef Eu já, mano, vou tirar foto com esse cara A filha dele, a filha dele assiste nós Ó, beijo pra filha do Marcelo Pô, queria tirar foto com ele A filha do Marcelo Rezende, tirar foto com seu pai aí Cuidado, ele vai dar o bote na filha do Marcelo Você vai ver comigo nesse momento Ó, ele levantou, checando Lembra que eu pedia toda hora pra você fazer isso aí? Bons tempos Quando a gente ainda vinha aqui na sua casa, faz tempo, hein Os caras não querem mais vir aqui, mano Não, os caras sumiram Não, vai voltar, dá a van com ele Vamo voltar dessa época, vai marcar toda semana aí no api É, toda terça É, toda terça O Piong também O Piong não tem tempo ruim Ele vem lá, vamo comer pizza De graça Se é de graça ele vem Piong, se é de graça ele vem Consegue? Dá cachaça aqui, moleque Cuidado com a minha Finlândia, meu Finlândia Ó, tá suave aqui, par Suavão? Suave, dá até pra caber mais um Liga o ar pra não terro da polícia? É, não terro da polícia Qualquer coisa eu me jogo aqui, ó Qualquer coisa a polícia para e só fica aqui Era Habib's Aí melhorou, veio Passaveira e McDonald's agora O que que tem aqui? Cês não entendem, mano É porque eu comia aí Habib's, agora come McDonald's Mas o que que é essa verda? Ó, carro do Júnior tem que ter o funk, ó Deixa eu pensar aqui, ó Chora Aí, ó Aí, ó Tem que botar as caixas de sol aquelas gigantes Isso Lá atrás, lá Explode, hein O Júnior quando pegou o carro, galera Cê não lembra o pavor que era pra dirigir, mano Ele ficava com o baixo do braço todo suado Ai, meu Deus, tô com medo Puta, peguei a marginal Todo apavorado Agora tá dirigindo aí de primeira Já estaciona O que que a gente vai gravar com o Castro? Fala aí, mano Mano, a gente vai gravar Cê sabe o que cê vai gravar? Eu vou gravar respondendo perguntas sexuais da galera aí Problemas amorosos Cê é bom Com o Castro é Tem, mano Vai ser o O desafio qual é De quem é o filho Vou dar zoom nas fotos e ele tem que falar se é filho dele ou não Vê se ele conhece os filhos mesmo A gente tem que comprar um Dolly Porque no vídeo do Júlio vai ter Dolly Não, na parte quente Só que é onde a gente vai achar um Dolly agora Opa Olha aqui o Júlio gosta aí Ó, gente Próximos eventos aí Minha pipoca tá acabando lá em casa essa aqui De manteiga de cinema Só pra ficar no ar Gente, meu Meu drag tá acabando Minha Big Apple tá acabando também Não posso viver assim É só ligar? Só Ué, não tá ligando essa porra? Aí ligou Posso vir? Posso vir? Ligou ou não? Deixa eu ver se ligou Não, mano Aí, agora foi Agora ligou Agora ligou Agora foi Aí, Castro Vou andar assim Olha lá Tem uma potência, velho Pega subida, é da hora É mesmo Vai treta, hein, mano Tem um brother Tem um brother Tem um brother Lá Fazer uma parada lá Pisa reto Pisa reto Segura em mim Segura em mim Segura em mim Vem cá, vem cá Segura em mim Tem que pisar reto Tipo, se você pisar só com o pé Tem que deixar ele neutro, tá ligado? Se você pisar só com o pé Ele vai girar Segura em mim Pode pular Pé marinho Aí fica parado, reto Estico o pé, estico o pé Será? Fica assim no bagulho, cara Tá transando Pisa aqui, ó Que o bagulho não vai pra frente Ó, o pé reto, ó Achou o ponto, pisou Aí você pisa no outro, caralho Aí o bagulho vai, cuzão Dá pra ter pra meter um chime aqui, ó Andar assim, caralho O bagulho, ó Apõe em mim Vai Ele vai cair Tô até vendo Ó, tá conseguindo Vai, vai, vai Ó, eu quero um desse também, mano Pisa, pisa, pisa Pisa Esse é tipo Andréa em ele Vai explorar isso. É a voz dele, mano. Tá na família. Tem quase a risada do pai, né? É a pegada de preto, com palma e cinco dedos, grande, mas é macio e ela sentou sem medo. Ih, bicho, deixou de ser feitiço, só gata de elite. Achou o Dolly? Rolou pra caralho. Olha o Dolly Citrus aí, viu? O Citrus aí. Dolly, ó. Acharam o Dolly, mano. Os caras tão rodando a cidade, atravam o Dolly. É, galerinha, depois desse reggae maneiro, com os filhos do Catra, mano, os caras tudo músicos, puxaram o pai. Cada um num ritmo, um rapper, outro reggae. Foda. Enfim, não sei a profissão dos outros, porque é muito filho, mas eu sei dos dois ali já. Rafa tá no love aqui com o sapinho. Rafa, cara, seu bobo. Idiota. E é isso, galera. Ah, o livro tá aqui em cima. Olha que bacana. Acabei de ler, mano. Gostou? Boa, velho. Top. Leu nada, mano? Você não leu? Eu li, mano. Eu tava, você tava lá, conversando no bagulho. Quando você... Você leu mais de 150 páginas hoje? Eu acordei cedo. Mano, eu acordei cedo. Mas tava no Catra, caralho? Não, mas quando você acordou, eu acordei... Que horas você acordou hoje? É, eu acordei nove horas, mano. Nove horas, mano. Eu não tinha nada a fazer. Eu falei, ah, vou pegar... Você leu o livro em três horas enquanto... Vou pegar o livro que o Cristian não me deu e vou ler. Eu não leio tudo, mas eu li os... Os principais. Ah, então já não foi tudo, já mudou, mano. Mas gostou? Gostou? Ah, mano... Eu não tinha a parte que você falou que deu a bunda. Recomenda, pelo menos? Recomendo. Recomendo pra todas as idades, idades, sotaques, variedades, sempre tem a mulher do... Da táxi. Simples, casbito. É, eu... Já lembrei. Já lembrei. E eu tinha a parte de função do Catra, chamando o que é... Tinha, hein, mano? Tinha, mano. Aí, ó. Ah, vem do caralho. Galera, se liga nesse vídeo no meu Instagram. É um vídeo que eu fiz a... Nossa, pera aí. Cento e oito anos. Volta, volta. Gente, se liga. Pra quem acha que a nossa amizade é de ontem? Não. Esse vídeo tem dois anos já? É. É um vídeo que tá no meu Instagram, que tem dois anos já. Pra quem não me segue no Instagram, é Christian Derlari. Fica, que já segue. Aí vocês vão procurar esse vídeo lá, ó. Esse cara sou eu, esse cara é o Christian. Olha lá. Ação sempre estará lotada de mulheres belas, daquelas singelas que tu vê por aí na TV. Tu pode achar que eu tô fazendo algum truque, mas as minas são tipo mulher do caldeirão do Hulk. Aê, moleque. Aí, ó. Mas a gente siga, mano. Pode ir logo, gelo. Vem. Tu pode achar que eu tô fazendo algum truque, mas as minas são tipo mulher do caldeirão do Hulk. Pronto. Mas, moleque, refazendo o mesmo vídeo dois anos depois. E é isso. Com essa bela palavra de minha casa sempre estará lotada de mulheres belas, daquelas singelas que tu vê por aí na TV, E eu termino o vídeo com um belo beijo. Adquira o livro, tá na descrição. E é nóis. O lançamento dele no começo de setembro na Bienal do Rio. Vai passar um avião. Então eu vou terminar, que o teu avião passar. Beijo, tchau. Até amanhã.